Você não tá beijando na boca Tá querendo esfregar na cara Que pena que meu olho e minha boca Tá ocupada a sentir o coço de outro beijo E tô ainda lembrando do meu Quem não sente mais nada Não precisa apostar pra provar que esqueceu Fala pra mim quem foi que superou Quem tá apostando, quem tá fazendo amor Quem tá apostando, quem tá fazendo amor Fala pra mim quem foi que superou Quem tá apostando, quem tá fazendo amor Quem tá apostando, quem tá fazendo amor Mariana Fagundi E o Blenê na produção Você não tá beijando na boca Tá querendo esfregar na cara Que pena que meu olho e minha boca Tá ocupada a sentir o coço de outro beijo E tô ainda lembrando do meu Quem não sente mais nada Não precisa apostar pra provar que esqueceu Fala pra mim quem foi que superou Eu quero ver, vai Quem tá apostando, quem tá fazendo amor Quem tá apostando, quem tá fazendo amor Fala pra mim quem foi que superou Quem tá apostando, quem tá fazendo amor Quem tá apostando, quem tá fazendo amor Quem tá apostando, 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 quem